Olha quem está aqui de volta, professor Guilherme, tudo bom com vocês? Sou professor, como eu já disse, né? Sou líder da Álvaro Lins II, sou professor de matemática e hoje agora vamos bater aqui um papo sobre autocuidado e responsabilidade. E para isso, eu trouxe de novo os dois que fizeram um show na hora de falar sobre autoestima e autoconhecimento. E hoje eles vão falar um pouquinho sobre esse autocuidado e essa responsabilidade, tá? Então, olha quem está aqui comigo. Oi, gente. Qual é o seu nome? Meu nome é Ariel, sou professor do ano dele. Oi, meu nome é Newton e eu sou do 7.1. Beleza, e vocês estão bem hoje? Estamos bem. Estão bem, tá tranquilo? Então, beleza, então é importante, né? Se sentir bem aqui, nossa, tudo mais leve, né? Então, gente, né? É, gratidão. Isso. Então, vamos só pensar, né? A gente vai falar sobre autocuidado. Então, é o cuidado que a gente tem que ter com nós mesmos, né? E vamos falar sobre responsabilidade, né? As obrigações que a gente tem que cumprir, né? É importante. Vamos ouvir deles o que eles têm para dizer sobre essas duas habilidades tão importantes no nosso dia a dia, principalmente agora na quarentena, né? Então, a primeira perguntinha é... Vamos falar sobre autocuidado primeiro, né? Como que vocês têm exercido esse autocuidado, principalmente agora na quarentena, né? Bom, o autocuidado para mim, nessa quarentena, não é só usar máscara, usar o que já, mas também é importante, viu gente? É, mas a gente também curia o nosso psicológico e o nosso físico, fazendo caminhadas, essas coisas, né? A gente também tem que relaxar a mente, não ficar só com aquele peso de dizer, Ai, minha nota tem que fazer isso ainda, mas relaxar, vai dar o que você gosta, assistir o programa que você quer, ler, o que você gosta. Geralmente, você, o autocuidado, não é só você cuidar da sua higiene, da sua aparência, mas também é você ver o que te deixa confortável, mas não quer dizer que não é para cuidar da higiene. É, é importante fatiçar isso, né? É, a gente está falando isso, mas é para você deixar de fazer isso não, viu? Tanto que vamos até para... Nilton, pega um pouquinho de álcool de ódio aqui. É, tá me enrolar. Acabou de botar, então vamos falar. Mas pode continuar, Nilton. O autocuidado, muitas vezes, é também você pensar no seu mental, dividir o seu tempo bem, para você não estar fazendo só o que vai te deixar meio desconfortável, vai te deixar estressado, triste. Você tem que fazer também as coisas que vão te deixar mais feliz, calmo, porque durante a quarentena, o melhor é realmente é ficar calmo. E o autocuidado também se aplica a higiene. A higiene é bem importante nesse momento, porque é uma pandemia. A higiene, a gente tem que lavar a mão tudo direito, passar álcool em gel, usar máscara, e estar sempre cuidando. É, se a gente for analisar, é até o mínimo, né? Acho que o mínimo que as pessoas viram fazer, como vocês já enfatizaram, gostei muito disso, né, gente? Para quem ainda não acredita, lembre, de usar o álcool em gel, usar a máscara, né? Se sentir bem. Mas, além dessa higiene, eu gostei do que vocês falaram de cuidado psicológico do mental, né? Porque, como a gente está trancado em casa... A gente pode acabar ficando com depressão, ficando com a dor do índice, sabe, pesando. Mas, não se preocupa, é só relaxar. Tem cuidado psicológico, né? E, cuidado psicológico também, é, por mais que você se sinta trapeado em casa, é só você sentir que você não está, que você não está preso em casa. É só você falar, é só você botar na sua mente que você está lá, para a sua, para a sua melhora. Para a sua segurança, né? É, para a sua segurança, porque é essa coisa que é misericórdia. Você tem que cuidar do seu filho psicológico também, porque muita gente compara a quarentena a ver que é uma prisão dentro de casa. Só que, não é uma prisão dentro de casa. Você ainda pode fazer tudo que você podia fazer antes, só que agora tem que ser... Só que é sempre por dentro de casa. É. E você vai estimar a sua criatividade, sua curiosidade, porque, tipo, quem já imaginou que você podia... Fala, você nunca pode ter imaginado que você sabia cozinhar ou confeitar. E você aprende isso na quarentena? Legal. E eu achei interessante o que vocês falaram, né? Eu vi que vocês falaram do autocuidado e vocês se relacionaram muito ao lazer, o que é super importante, principalmente, não só para a idade de vocês, tá? Para nós, pessoas mais velhas, os atudos, a gente tem que ter esse lazer. Mas eu gostei do que vocês falaram, porque eu acho que, às vezes, como a gente está em casa, a gente, às vezes, esquece de que a gente, às vezes, pode ter algum lazer em casa, né? É, porque a gente pensa que está dentro de casa, a pessoa só tem que ir arrumar a casa para a pessoa ter alguma coisa que vai fazer. Então, é isso. Tem que ter lazer também, né? É. Eu, recentemente, estava num estresse muito grande. Só que era porque eu estava só focando meu tempo em uma coisa só, que era estudar ou arrumar a casa. E eu estava focando meu tempo só nessas coisas. Mas quando eu consegui dividir meu tempo melhor, eu consegui estudar, arrumar a casa, ainda tem um tempo para mim. Isso me achou bem melhor. Isso é um certo tipo de autocuidado. Ah, e vai para o Zaque, nesse momento, ficar em casa também é um tipo de autocuidado. Então, fique em casa. É isso, né? Eu gostei muito. Hashtag fique em casa. Hashtag fique em casa, tá? Lembrando, né, que eu gostei muito de uma frase que eu ouvi nessa quarentena, que é a gente não está preso em casa, né? A gente está seguro em casa. Se a gente pode ficar, por que a gente não vai ficar, né? E aí, vamos para uma outra pergunta aqui, né? Eu gostei muito desse lado do autocuidado. E eu vi que na fala de vocês tem um pouquinho sobre responsabilidade, né? É. Qual que é esse papel? Qual que é tão importante a gente ter responsabilidade agora, nesse momento, por exemplo? A gente tem que ter responsabilidade com tudo, na verdade, né? Não é só com esse momento. Mas tem que ter responsabilidade também, não sair muito de casa, né? Porque você... Só quando necessário. É, só quando necessário. E você também vai... Se você ficar sem demais, a mulher vai se prejudicando, prejudicando outras pessoas. Então, você tem que ter essa responsabilidade de ficar em casa e proteger você e quem você é. Boa. Na minha questão, a responsabilidade já é algo mais como um sentido a mais da vida. Porque se você não tem responsabilidade, você não tem um dever. E se você não tem um dever, você não tem o que fazer na vida. Sabe? Os deveres são as coisas difíceis na nossa vida, às vezes. Quando essas coisas difíceis começam a tomar proporções gigantes, a gente não precisa ficar triste ou com raiva. A gente precisa ter um pensamento mais fora da caixa para resolver. A gente precisa ter a responsabilidade de cuidar daquilo. Fazer tudo da maneira certa. Ter a responsabilidade de ficar em casa. A responsabilidade de cuidar da sua família, né? Nesse momento, o que eu posso dizer que é muito importante é realmente a responsabilidade. Porque você tem que ser responsável pelos seus atos. Você não pode estar saindo de casa o tempo todo. Você tem que ser responsável por tudo que você está fazendo. A responsabilidade também dá aquele dever. E também, depois que você tem sua responsabilidade em algo, você cumpre aquele algo, você tem uma sensação muito melhor. É, né, Jair? Eu vou ser sincera. Eu acho que tudo que a gente falou até agora, né? É tudo importante. Então, mais importante, né? Claro que tem cada vez que tem suas vantagens, suas desvantagens, né? Mas tudo é importante para a nossa vida. A gente vai ter que levar aí para a vida toda. A responsabilidade também é o compromisso. As pessoas se comprometem nisso que vai fazer aquilo, tem que fazer. Isso é uma responsabilidade, né? E eu cheguei aqui muito nervosa. Tipo, poxa, eu vou aparecer na TV, velho. Isso é muito grande. Só que quando eu cheguei aqui muito nervoso, eu tentei me dar o máximo nessa responsabilidade que eu tinha. Porque eu tenho a palavra e eu mantigo esse compromisso. É. Isso foi a minha vida e a minha habilidade. E isso vai... E essa parte do nervosismo também deixa, no final, quando você vai ver o resultado, deixa você mais animado ainda. Porque você estava tão nervoso, você não conseguiu fazer algo bacana. Gente, eu não sei vocês que estão assistindo aí, tá? Mas eu vou querer assistir depois. Porque eles falam tanta coisa para a gente aprender, para a gente anotar. Que, meu Deus do céu, olha que legal. Só para a gente ter uma noção aqui, né? É... E o que eu achei legal é quando você falou, né? Que quando a gente se compromete com algo e outra, é normal ficar nervoso, né? Então, se você ficou nervoso, eu acho que significa que você se importa com aquilo. É, eu fiquei nervosa. Eu não cometi. Eu fiquei nervosa porque, tipo, nossa, primeiramente eu vou fazer isso. Minha nossa, eu tô nervosa. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Cheguei aqui, ó. Tá tudo de boa. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, gente. Tá tudo na paz. E aí, gente, só para que a gente... Vamos entender, então, aqui, né? Quando eles falam do autocuidado da responsabilidade, quando a gente tem essa responsabilidade, como vocês falaram, né? Isso é bom que faz a gente se sentir bem. Principalmente depois que a gente cumpre, né? Depois a gente vai se ver lá. E você vai falar assim, nossa, que bom. Eu tava super nervosa. Mas vai ficar mais alegre, né? Exato. E será que hoje aqui, né? Também é um pouquinho de autocuidado? Porque você não tá aumentando até um pouquinho da sua auto... Eu gostei muito do que você falou, Ariel. Que a Ariel, ela falou que todos são importantes. Só que tem gente, às vezes, que tá esquecendo um pouquinho do autocuidado. Tem gente que, às vezes, esquece de um pouquinho do autocuidado. Tem gente que, às vezes, esquece de uma responsabilidade. É alguma coisa, mas tem que tá tudo... Tem que tá tudo ligado, né? E agora, uma perguntinha super importante aqui, né? Como que esse autocuidado, né? E essa responsabilidade... Por que é tão importante também na hora dos estudos? Vocês, enquanto estudantes, que estão tendo essas aulas online... Até mesmo sempre sendo na quarentena, quando não tinha online. Por que é tão importante esse autocuidado e essa responsabilidade? O que é tão importante? Eu vou te responder. É assim. A pessoa tem que estar exposta pra estudar. Até a pessoa que tiver depois vai estar lá... Vai estar quase dormindo na aula, né? Tem que ter essa responsabilidade de estudar e de se cuidar. De cuidar de todos. E estar disposto com as coisas que você vai fazer. Porque se você não tiver forma aí, vai ser que você tá nem aí. Só tá assistindo por não assistindo. É. Responsabilidade também tem muito disso. É um dever seu. Só que não quer dizer que você tá fazendo aquele dever corretamente. E o autocuidado te ajuda nisso. É uma obrigação, né? Se é um dever seu... Ou seja, ele vai te fazer bem. É realmente algo importante. É algo que deve acontecer. Por isso, você tem que sempre pensar nos estudos como uma forma de autocuidado. Porque você tá cuidando da sua própria inteligência e do seu futuro. Boa. Nossa, gente. É muito aprendizado, né? E aqui eu quero, né? Pra gente... Até finalizar aqui... Vamos entender até um pouco deles aqui o seguinte. Quando vocês falaram desse autocuidado e dessa responsabilidade, eu achei incrível que vocês não distanciaram do outro, né? A todo momento, a responsabilidade é o autocuidado. Porque se a gente for olhar, a gente tem uma responsabilidade de se autocuidar. Eles ficam tudo junto, né? Eles não se separam. Porque não tem como. Se você tá se cuidando, tá tendo a responsabilidade de cuidar. E você tá usando máscara, né? Água e gel. Você tá tendo a responsabilidade de cuidar de você e de cuidar do outro. Então, a responsabilidade é de cuidar do outro. E o que eu falo tá bem certo. Porque tudo tá tão legal que se você parar pra fixar, o conceito de responsabilidade é simplesmente cuidar das coisas de você e dos seus deveres. Ou seja, o conceito de responsabilidade é o conceito de autocuidado, só que mais embaixo. Nossa, maravilha. Gente, então, é o seguinte. Eu quero até deixar aqui, primeiro, vamos levar em consideração, fazer com que a palavra de Ariel Ednito entre aqui na gente, no nosso coração, na nossa mente, pra gente lembrar da importância. E todo mundo aí, meus queridos que estão assistindo e queridas, vamos lembrar muito sobre esse autocuidado. Como professor, eu quero deixar até uma mensagem bem especial para os professores, de lembrar que por trás do educador, do eu educador que existe dentro de nós, existe um ser humano que tem gostos pessoais, que tem desafios, que tem problemas. Então, é super importante, gente. Super importante. A gente sabe que quando essa pandemia acabar, o desafio vai ser ainda maior dentro da educação. Então, uma coisa que eu quero pedir para todo mundo que está assistindo, em especial aos meus amigos e amigas professores e professoras, que se cuidem, gente. Se cuidem, agora, está difícil, né? É uma carreira difícil, mas a gente faz com muito amor e a gente precisa muito que vocês, agora, se cuidem, para que quando voltar tudo ao normal, a gente tenha o maior tempo possível dentro da educação, para que a gente possa se cuidar e ter muita responsabilidade para levar o melhor para eles. Beleza? Tem responsabilidade, tem que se cuidar. Vamos colocar no hashtag, né? É, hashtag. Hashtag é responsabilidade, tá? Até mais, gente. Muito obrigado. Até, tchau. Tchau. Tchau.